Música Olá heróis, tudo bem com vocês? Aqui é o Fala Andromeda Bem vindos ao meu canal, se você caiu aqui de paraquedas Sejam muito bem vindos, aqui no vídeo de hoje nós vamos fazer um review Um review de uma caixinha de som que eu pedi, da marca Reddivargon É uma marca que eu gostei muito, me surpreendi, eu nunca tinha testado nada dela E é uma das primeiras vezes que eu tenho essa experiência com LED e tal Caixinha de som com LED, porque até então eu pedi o fone de ouvido, o meu mouse E se você não viu ainda esses reviews e unboxing, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo E também aqui, linkado nos cards E eu pedi essa caixinha no Aliexpress E eu vou mostrar para vocês Já está aberto, já testei, aqui nos dias que eu estou testando Eu gostei muito, mas já que eu já abri antes Eu vou mostrar a caixinha, que é essa daqui Muito legal Eu estava muito na dúvida se eu pedia essa caixinha Ou a caixinha rosa também Mas ela é bem menor que essa da Reddivargon Eu preferi optar por essa porque eu estava precisando de uma caixinha maior Porque eu costumo colocar minha webcam em cima da caixinha Porque ela seria o pedestal da caixinha da webcam Então, ela é assim Eu estava achando que o design dela, assim, nas fotos não estava me chamando muita atenção Eu estava muito na dúvida entre essa e a rosa Mas pelo tamanho E eu percebi que o som dela Que eu vi alguns reviews assim Seria melhor do que a caixinha de som Mas a gente nunca sabe a certa, né? Porque é só ao vivo mesmo Para você sentir a potência do som da caixinha de som Que foi essa aqui que eu pedi E eu queria um dia testar a pequenininha da rosa também Mas por ela ser pequena Eu achei que o som não seria tão potente assim E eu acabei optando por essa E eu achei que eu fiz uma boa escolha Uma dessa parte E eu vou abrir para vocês verem o que vem A caixinha de som já está instalada no meu computador Vou mostrar para vocês Fechou? E ela vem embrulhadinha assim, ó Coisas e plastiquinhos O que mais me surpreendeu é que vem um adesivo Que eu não vou usar Olha que adesivo bonitinho Muito lindo E este aqui, ó Completinho, né? Que seria mais um manual E ela não tem segredo, tá? Muito simples de mexer nela Muito fácil Isso que eu gostei também É só conectar aqui Que ela já liga O fio dela Eu achei bom É, o tamanho bom Então nós vamos lá agora No computador Ver como é que é o funcionamento da caixinha Como é que é o design dela As lentes Como é que funciona Eu achei bem interessante E tem várias opções E este LED tem a opção de desligar também Então vamos lá no computador Então hoje aqui está o meu cantinho, né? Como vocês podem ver aí E eu vou chegar mais perto Pra vocês verem os detalhes E os LEDs Aqui o mousepad do Naruto Agora vamos ver aqui, ó O portato Fazendo assim, ó Arrastando com o dedo assim Diminui a velocidade E esse Muda todas as cores E agora eu vou mostrar o som pra vocês Muda todas as cores Agora vou mostrar a diferença Do som da minha televisão Pro som da caixinha Som da TV Som da caixinha Espero que vocês tenham gostado desse Rápido review É uma caixinha de som que eu gosto muito Que eu não canso de elogiar ela Porque já bastia bastante tempo Eu já precisava trocar a minha caixinha de som antiga Eu fiquei muito feliz com o investimento Então se você está aí pensando em trocar uma caixinha de som Vale a pena, viu? É muito bom E o som dela lembra muito Som do cinema, né? Pelo menos ela não chega tão perto, claro Mas o som fica bem contente Vocês viram aí a diferença do som da minha televisão Pro som da caixinha de som Espero que vocês tenham gostado, heróis Até a próxima Até o próximo vídeo Tchau!